Se você trabalha, se você luta, se você corre em busca dos seus sonhos Acredite, por mais difícil que ele seja, a sua hora vai chegar E tem muitos aí, que estão a um passo da glória E as vezes desiste, não pare de lutar Deus tem um propósito para você, para a sua vida Se você trabalha, se você luta, se você corre em busca dos seus sonhos Acredite